Olá, bem-vindos a mais uma videoaula patrocinada pelo site TenhaRenda.net Hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre o microempreendedor individual e vai ser uma videoaula super rápida, onde eu irei ensinar como descobrir sua inscrição estadual do microempreendedor. Ou seja, todo microempreendedor, ao fazer sua inscrição, é liberado na hora o CNPJ, mas a inscrição estadual demora cerca de 5 a 10 minutos para ser liberada e ela não é apresentada no certificado no momento que você termina de fazer sua inscrição. Para isso, a gente vai aprender a como descobrir a inscrição estadual do microempreendedor. Bora lá então, acessar o site www.penhaRenda.net Aqui na área Legalizar a Empresa, a gente vai passar o mouse e vai clicar na página exclusiva do microempreendedor individual onde tem várias dicas, desde como se inscrever até todos os caminhos que o microempreendedor tende a caminhar. Aqui a gente vai rolar até o final da página Aqui eu disponibilizei dois links Um para fazer a inscrição, para quem não fez Aqui em cima também tem os vídeos ensinando como fazer a inscrição e outras coisas mais Tem a área de download grátis, onde você vai poder baixar o formulário e outras coisas Manual do microempreendedor Nesse site você vai encontrar muito apoio, muito conteúdo sobre o MEI Vamos então clicar aqui para descobrirmos a inscrição estadual A gente vai clicar aqui em, para acessar o Sintegra, clique aqui Sintegra, é aqui que a gente vai descobrir a inscrição estadual do MEI, microempreendedor individual Clique, será redirecionado para essa página Escolha o seu estado, pode clicar aqui no mapa ou então aqui na lista aqui No meu caso aqui eu vou dar um exemplo de Minas Gerais Abrindo a página aqui A gente vai clicar em, tipo de identificação No caso a gente vai selecionar o número do CNPJ Porque você acabou de fazer sua inscrição, você tem o CNPJ A gente quer a inscrição estadual Então, o ideal aqui seria o número do CNPJ que você já tem Eu vou colar aqui o número do CNPJ que eu tenho aqui Vou estar ocultando aí para preservar meus dados e por questões de segurança Aqui eu vou digitar o código E vou clicar em pesquisar Ele vai aparecer aqui, a página com o meu CNPJ e minha inscrição estadual O está, a unidade federativa, onde a empresa está aberta E o nome empresarial Aqui Vai aparecer também o CNPJ principal E o CNPJ secundário, a data de inicio de atividade A situação O regime de recolhimento Entre outros Endereço Então galera, esse aqui Aqui está a inscrição estadual Do microempreendedor individual Se você quiser imprimir essa página, basta segurar CTRL E mais P E clicar em OK Beleza galera? Videoaula muito simples, muito fácil Eu vou mostrar para vocês aqui agora Espero que vocês tenham gostado da videoaula E eu vou mostrar para vocês aqui agora Que no Youtube aqui No meu canal Tem vários vídeos sobre o MEI Tem vídeo ensinando a fazer a declaração do imposto de renda Esse vídeo aqui é meu também Como fazer a declaração do imposto de renda Parte 2 E tem esse vídeo aqui que ensina a fazer inscrição Eu peço que vocês assistam os meus vídeos Cliquem em gostei E se inscrevam no meu canal Que vai aparecer aqui a opção Se inscrever-se Outra dica que eu quero dar para vocês É o seguinte O microempreendedor não precisa de contabilidade Para cuidar dos negócios dele Mas ele precisa de um certo conhecimento Não vou falar que qualquer pessoa está apta a isso Mas qualquer pessoa está apta a aprender Então eu recomendo a vocês Esse site www.cursocerto.tk Cursocerto.tk T de Tatu e K de Kaiser Esse site é um site de cursos online Aqui você vai encontrar diversos cursos Nos quais você vai poder fazer Esses cursos online E receber certificado em casa São vários os cursos Muito curso bacana Muito curso bom E útil Entre os cursos úteis Para o microempreendedor Está aqui Contabilidade básica É um curso que custa apenas R$45 Sem mensalidades E tem uma carga horária de 50 horas Vou clicar aqui Para vocês verem Aliás Vou mostrar para vocês Uma forma mais fácil de encontrá-lo Passo a clicar aqui em Administração Que é a área do curso Se eu não me engano Esse curso está na categoria Administração Não Me enganei Esse curso deve ser Contabilidade e Economia Essa é a área do curso Para ficar mais fácil de achar Clique aqui na área Contabilidade e Economia Mas tem Informática Tem Psicologia Tem diversas áreas Aí tem aqui Administração de Empresas Administração Contábil Financeira E Contabilidade Básica Que é o curso que eu indico Para os microempreendedores Estarem fazendo Aqui galera Curso de Contabilidade Básica Apenas R$45 Este valor é pago Uma única vez Você terá acesso Ilimitado ao curso Pelo tempo que desejar Sem prazo mínimo Ou máximo De conclusão Ao final Receberá Certificado em casa Sem custo adicional 50 horas de curso Por apenas R$45 E certificado em casa Aqui galera Vocês vão aprender Muita coisa Para estar cuidando Da sua empresa E sem ter despesas Com contabilidade Por que? Se você for no contato Eu pedi ele para imprimir Um certificado desse Que eu mostrei para vocês Agora há pouco Como tirar O contador vai te cobrar Nada nada Uns R$15 Para fazer isso Há casos Que Provavelmente Há casos Em que Te cobrarão R$50 Para estar fazendo isso aqui Uma coisa boba dessa Veja O conteúdo do curso O que é contabilidade Várias coisas aqui Não vou ler tudo Mas aqui você vai ver O conteúdo do curso Completo Completo É muita coisa Gente Vocês vão estar aprendendo Sobre pessoas físicas E pessoas jurídicas No caso Você Microempreendedor Você pode clicar aqui Aqui ó Aqui vídeo-aulas Postido Clique aqui E veja uma demonstração Totalmente grátis Você pode clicar aqui Fazer uma vídeo-aula Gratuita Aqui ó Da página 1 a 10 Você vai fazer gratuito Você pode fazer gratuitamente Basta clicando aqui Em avançar Lembrando né Que Além das vídeo-aulas Aqui O curso é composto por Apochilas Professor Que você tira a dúvida Online E o certificado Que eu já tinha dito Então aqui A gente vai Você vai poder Estar fazendo aí Uma vídeo-aula Gratuita Se você gostar Se você achar Que vale a pena E eu aconselho Por que Que eu estou indicando Esse curso Porque eu faço Já fiz muitos cursos Nesse site E acho o máximo Beleza Aqui quem falou Foi Marlon Sérgio E mais um vídeo-aula Patrocinada pelo site TenhaRenda.net Boa noite